Peca em outra bola, suspendeu o gol para a cabeça, gol! Cuesta! Gol! Cuesta para o Internacional. Tanta falta fizeram, tanto bateram, tanto levaram o Inter para dentro do gol, até que chegaram no bico na área, o cruzamento feito e Vitor Cuesta está ali para marcar o gol que o Inter precisava. 3 minutos e 15, era isso que o Inter precisava. Era isso que 40 mil colorados queriam ver. Era isso que queriam vibrar. Pais colonados vibram e o Inter está ganhando 1 a 0. E está partido para a quarta vitória consecutiva. E está partido para voltar para a Serie A, para o seu lugar, para a sua história, para o seu tamanho, para a sua dimensão. Este é o Inter, Rodrigo Alibor e o perigo. Agora chutado a gol do Londrina. Gol do Londrina empatando a partida. 23 minutos, etapa complementar. Bidia. Bidia. Bidia foi o autor do gol. Ele que continuou no gramado. E ele está empatando a partida. E levando o torcedor colorado agora. A preocupação. Camilo levantou. Gol! Clause! Clause! Do Internacional Clause. Outra vez. Como num jogo contra... Me lembra o Criciúma, alguma coisa. Ele estava lá sozinho para subir, para marcar o gol. Trinta e três e meio. O Inter pula na frente. O Inter está fazendo dois a um. O Inter está ganhando o jogo. Clause deu o nome do gol. É a quarta vitória consecutiva que o Inter não deixe mais escapar, Rodrigo. A tarde é dos zagueiros no Gigante da Beira Rio. O Guerrinha dizia há pouco que o Inter não estava criando. Pois então, a dupla de zaga, Vitor Cuesta e Claus, se encarrega dos gols. Antes, havia sido o gol de cabeça do Cuesta, após uma cobrança de falta do D'Alessandro. Agora, o Camilo cobrou o erro. Cruzamento, Clause. Gol! Gol! Clause, zagueiro goleador. Um, dois, três. A tarde da bola parada. A tarde dos zagueiros. É desta forma que o Inter está chegando a uma vitória. Uma vitória importante. Que o mantém na vice-liderança. Que lhe dá quatro vitórias consecutivas. Que mostra que o Inter está voltando. Está voltando, sim. O Brasil que espere o Inter no ano que vem. Porque o Inter está indo para lá, Rodrigo. E vai ser fundada hoje, Pedro, as linhas aéreas internacional. Só dá bola aérea. Terceiro gol de bola parada e de cabeceio. De novo, Camilo cobrou o escanteio. Dessa vez, no lado esquerdo. E de novo, o Clause estava muito bem posicionado. Cabeceou forte agora no canto direito.